Fala aí, grande galera do Raybon6! Estou aqui com o meu amigo Alan. Fala, galera! Beleza? Vamos lá fazer uma partida legal aqui para os nossos inscritos, velho. Legal? Ah, mano, você está prevalecendo no meu vídeo, Alan. Sai pra lá, velho. É, eu não estou prevalecendo nada, só quero fazer a minha partida aqui, ó. Armor. Armor Team. Só eu que... Ô, time, só eu que reforço aqui? Só você, velho. Só você. Ih, velho. O que está acontecendo lá no time? Só tem dois. Ah, mas eu vou... Só tem dois lá do outro lado, velho. Ih, pior, velho. Ah, eu vou... Vou caçar esses caras aí. Vai arruxar, velho? Ih, sai, 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 sai. Safadão esse cara, né? Cara, gente. É o cara, velho. É, agora, como é que eu vou sair daqui? Aham. Tem que sair assim, ó. Olha como é que tem que sair aqui, ó. Eu palhacinho. Ah, levanta e sai, o quê? Mano, que vontade de não atirar na tua bunda. Nossa, velho. Nossa, velho. Uma cara de mal do Bundy. Ai, que isso, velho? Cadê essa porra, mano? Ah, what the fuck, velho. Tem medo mesmo de vergonha, né, gente? Ah, sai pra lá. Olha só, gente. Esse é o Mike, hein? Duas e... Duas e... Nossa, mano. Caraca, duas e cinco da manhã, ó. Como assim, velho? Olha o relógio ali, ó. Em cima de você, ó. O cara ali, velho. Cara? O Mike fica de palhaçadinha ali, gente. Ah, não chora, velho. Eu vou matar esses caras agora, quer ver? Quero ver, velho. Quero ver isso. Ih! Não fui eu que morri, não. Eu falei que ia matar um, velho? O outro é o Montagne. O Montagne tá aqui comigo, mano. Cadê, velho? Me fala aí. É aí mesmo. Uh! Morreu. Ah, não morreu com o C4, velho? Boa! Não morreu com o tiro. Oxi! Uh! Oxi! Onde foi o C4? Hum! Nossa! Nossa, ele caiu em... Caraças! Caraças! Beleza! Vamos lá. Tomara que o time jogue... Jogue duro agora, velho. Jogue hard. É uma partida emocionante, né? Jogar hard, né? Jogar hard, né? Mike, fala aí pra galera o que você achou dessa reestilização desse mapa aqui. Olha, eu vou... Foi uma empreiteira que trabalhou aqui. Foi uma empreiteira, olha. Só que eu acho que... Empreiteira vacila? Eu não gostei muito não dessa reestilização, eu vou ser sincero. Assim como da base Harrison Ford, também não gostei. Não gostei. Aquela lá eu não entendi até hoje que aconteceu lá, velho. Me desculpem, pessoal. Eu sei que gosto é o de cada um, né? Mas o meu eu não gostei. Não gostei. Isso aí, gente. Respeita o moço, né, velho? Respeita o moço. Respeita o moço. Bigode grosso, gente. Eita, mas... Quem tá jogando a granada aqui embaixo, velho? Eita, porra! Boa, aí sim, Ash. Come on. Vai lá, Ash, vai. Ô, mano, o recruta aqui tá querendo abrir a porta, ó. What the fuck? Vai, velho. Tô hackeando. Gente, o que esse recruta tá fazendo? Quem que é o Mavarek? Mano, eu... Mas eu peguei um cara aqui que é meio noober, hein? Fiquei telando ele, velho. Ei, Maverick. Burn this wall. Não, 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 não. Deixa eu colocar a minha coisa, velho. Boa. Não é tal refém, velho? Não. Ah, vai usar, vai usar. Uh, que caraca, gente. Ah, abre aí, Maverick. Pode ser assim, velho. Oxi. Smoke já tá, já tá em choque. Smoke tá em choque. Ô, velho, você tem carga? Uou. Eu joguei uma smoke lá dentro, velho. Só pra ver o circo pegar fogo aqui. Ó, 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 velho. Tô ligando, hackeando, hein? Hakeia, velho, hackeia. Ó. Nossa. Eita, velho. Ui. Ah, é ali, 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 ali. Tem um espeto aqui na minha bunda, velho. Nossa, a Ashe tá levando geral. O que? Inimigo lá fora, velho. Pega o refém, pega o refém e parte, velho. Eu vou matar o vacilo aqui, ó. Ah, mentira, velho, que me derrubou. Eu nem sabia. Ah, eu vou pra ele. Todo mundo quer a kill. Matei, matei. Oxi, aí sim, Maverick. Não deixa eu morrer, velho. Não vai morrer, velho. Tem mais um, hein? Cuidado que tem cara aí, ó. Boa, time. Ele tava ali, ó. Rapaz, que doideira, mano. Cadê? Ele tava na salinha. É o nosso aflicante. É. Tô arrumando meu cabelo. Ah. Bora. Olha só, hein, Maik. Se... Oi. Se a gente ganhar agora é GG, hein, velho. É GG, velho. Já tá 2x0 pra nós. GG, WP. E aí, gente, reforçada. Fechar as pará... Tem aquele teto ali, né? Eu tenho um Reinforcing, mas não vou. Ó, tem esse aqui, ó. Um Reinforcing? Eu vou fechar aqui. Um Reinforcing? Uau, fica cuidando do... Túnel, velho. Tá, eu vou lá. É porque ninguém fechou o túnel, não, hein. Por aí, me fala, velho. Tá, eu tenho um túnel, Renache. O princípio não é, velho. Acho que é aqui comigo, mano. É, então vou aí, porque aqui não tem nada, não. Tem nada? Fecha a barricada, então. Já demoraram demais, gente. Tá sendo uma... Uma vinda cautelosa aqui deles, hein. É? Tipo isso. Onde que marcaram, velho? Ih, ó o teto aqui. Tem um teto aberto, hein. Cuidado. Teto aberto já? Não, aberto não. Sem Reinforcing. Ah, sem Reinforcers. Ah, você tá com a boss, né, velho? É. Olha esse Alan, gente. Parece um ninja. Cuidado que pode vir daqui, hein, ó. Opa! Tá. Tá vindo? Ash, peguei. Era dali mesmo. Poxa, como a bichinha é rápida, né, velho? Já tava aqui. Já tava aqui, velho. Nossa, foi um tequinho só, mano. Maestro é um monstro. Ih, rapaz, de onde, mãe? Ah, é Glass. É ali da principal, pra onde tá todo mundo mirando, velho. Ih, velho, tá com fumaça lá, esquece. Tá, tá, tá. Nossa, aí eu dei vários tecos lá. Ô, eu... E minhas câmeras. Será que ainda tá com fumaça? Opa, tetinho, né? É, destruíram o teto, velho. Tá sem fumaça. Cuidado que é Glass, velho. Não tenta trocar tiro de tão longe, não. Você não tem a secundária, velho? Tenho. Não é CMG. Ah, mas de longe é melhor isso daqui, velho. É. Ó, eu acho que tem um cara pra tua direita, só não sei se ele tá no túnel ou tá no teto, que eu tô escutando. Ah, e tinha ali, velho, ia pegar, me mataram de trás. Tinha? Tinha no túnel? Não, tinha ali, mas o cara me pegou do teto. Pegou mais um? Tinha um que já tinha descido. Eita, começou a apertar o bagulho, hein, galera? Que isso, hein? É, rapaz. Ô, mas essas câmeras do maestro é boa. Pena que não dá pra funcionar elas quando ele morreu, né, velho? É. Ó, dá pra marcar de boa. E não destrói essa câmera? Não. Só se você tiver com a viseira aberta lá atirando. Ah, mas tá fechado aqui agora, né? Não, daí não destrói. Só se for explosivo. Tipo, Ash... Não, não sei se Ash destrói, mas... Urbana. Ih, tomou. Não destrói. O Supermite tá insano ali, querendo destruir. Ah, não, é muito importante jogar de maestro, hein, velho? Restam 15 segundos. Ah, não, mano. Pra que rushar, mano? Ih, WTF? E o outro morrendo, velho? Ah, não. Tem que perder mesmo, velho. Depois dessa tem que perder. O que aconteceu, velho? Puxa. Hã? Sei lá o que aconteceu, velho. O que aconteceu, gente? O que foi mesmo? É... Ô, Maestro Maverick. Não, Maverick. Eu confundo, né? Relaxa. Tô relaxado, velho. Tô relaxado. Eu confundo o Maestro com o Maverick sempre, gente. Sinto muito. É que os dois é com M, né, velho? É, e os dois é com MA ainda, né, velho? É, daí que... Se confunde assim, ó, o cerebelo, né, gente? Claro. Tem mosquito na minha cara, velho. Olha que nojo, velho. Tem que dar uma lavada aí no quarto de vez em quando. É, gente, fazer o quê, né? Passar um paninho assim, né, velho? Com detergente. Ai, ai. Poxa, eu tô ensinando aqui a galera, mano. Como é que dá uma limpadinha na casa, assim, sem gastar muito... Faz a higienização, né? É, velho. Ah, moleque! Que isso aí, hein? Aí foi esquematizado. Será que os parças ficam pensando, né, velho? Alan, vem aqui abrir, velho. Nossa, mano. Vai dar... Bora, 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 bora. Certinho aqui, ó. Cuidado, velho. Abre, mas fica de longe. Não dá cara, não. Os caras vão estar ligados. Boa, Alan. Ih, mas tá meio alto isso aí, velho. Ah, escudo. Sai fora, velho. Eu que fiz o buraco, é meu. Tinha que fazer ali na frente. Abre um buraco aqui, ó. Aqui, mas aqui dá pra explodir, velho. Ah, dá pra explodir? Ah, dá pra explodir, velho. Nossa. Eu não tenho nada, eu tenho granada. Pô, pode ser? Open, open. Como é o nome do escudo, velho? Shield open. Shield open? Deixa que ele não tem, ó. Isso aí? De novo. Ah, vou ter que tacar fogo até, até abrir esse troço aqui. Né? Ih, velho, pior que não vai. Alan, se você... Se você cair, por exemplo, e eu ativar o Finca, você reergue, ó? Sim. Ah, então. Eu já sabe, hein. Podia muito entrar ali, velho. Mas não vai rolar, pelo jeito. Tem teto aí, velho? Uh, tomei, hein? Ela não morreu. Boa, mano. Tem lá... Não, fica mirando ali, ó. Nessa salinha. Não, ali, ó. Direito, direito, direito. Essa salinha aí, ó. Fica mirando aí, ó. O quê? Aí. Tá. Vou me afastar um pouco pra não tomar o bocão. Isso. Vem aí, velho. Ah, não. Boa. Tem um ou dois aí nessa sala, velho. Alô, alô, alô. Opa. Boa. Se lá fora soou. Boa. Só tem dois, hein. É nóis, tio. Deixa eu abrir mais aqui esse buraco. Aí, aí, ó. Ah, o Alan. Abre... Aqui, ó. Quer ver, ó. Vai... Esquerda, esquerda. Não, não. Esquerda, anda. Para com isso aí, velho. Aí, ó. Abre aí, abre aí. Eita, porra. Relaxa, relaxa. Por aí, velho. Tem um cara aí, ó. Pra tua esquerda, pra tua esquerda. Aí. Boa. Uf. É nóis, gente. Vaião, vaião. É nóis, gente. Vaião, vaião. Corre, velho. Vai, mano. Vai, mano. Vai, gol. É, gente. Olha a sua, hein, galera. Tem que... Tem que se comunicar, né? É. É bom, foi bom. Passar cal, né, velho? É, foi bom pra esse finalzinho aí, velho. Gostei. Com certeza. É Elite esse aí? Não, né? Não é Elite. Infelizmente, ainda não é. Mas parece, né, gente? Quem curtiu, não esquece de deixar o like. Valeu, Alan. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu. Fui. Falou. E... Legenda Adriana Zanotto